Vamos para mais uma edição do quadro Essa História é o Bicho e dessa vez você conhece a Lola que quase perdeu a vida ao ser arremessada de um viaduto aqui em Paranaguá. Ela é alegre, feliz e hoje pode correr de um lado para o outro. Mas no ano passado, a Lola, essa cadelinha muito dócil que você vê, foi jogada de um viaduto em Paranaguá. Foram meses de luta pela vida e se não fossem aqueles que protegem e amam os animais, sem dúvidas, ela não estaria mais aqui. Inclusive, gravando com a gente, né, Lolinha? E aí, quer dar entrevista? Você quer falar, meu amor? Para a gente falar mais sobre a Lola aqui para vocês, Vamos conversar com a Cristianara, protetora animal, que acompanhou muito de perto essa história e se não fosse por ela, a Lola com certeza não estaria aqui. Cristianara, uma história triste, mas que com todos os cuidados, com ajuda, a Lola hoje está aqui, pode estar aqui, está feliz, está saudável. Agora a gente quer saber como que foi essa história triste lá no comecinho. Então, é uma história triste, mas que tem um final feliz, né? Nem todas as histórias a gente consegue isso, infelizmente, mas no caso da Lola, sim. Então, a Lola, ela foi jogada em um viaduto aqui em Paranaguá, né, na rua Professor Cleto. E ela, jogaram ela de madrugada até o resgate do SEMA, porque o SEMA só abre no trabalho de madrugada. Eles foram buscá-la de manhã, ela ficou agonizando. Isso quando? Em maio de 2022. E, tá, foi uma noite, foi uma noite muito fria, que jogaram a Lola do viaduto e ela ficou lá agonizando até o horário do resgate. O SEMA foi, buscou, e eu fiquei sabendo da história já pela manhã e pedi para o SEMA, assinei o termo de responsabilidade, porque assim que você retira um animal lá do SEMA, você tem que assinar o termo de responsabilidade do animal e depois, né, que até é responsabilidade deles, a partir daquele momento passa para você. E eu assinei esse termo de responsabilidade e levei ela para uma clínica particular, né. Então, na clínica ela fez os exames e no final da tarde eles fizeram radiografia, mandaram as radiografias e imagens para uma ortopedista. Em São Paulo ela tinha uma lesão muito grave na coluna, né, e ela não mexia, ela só mexia a cabeça, do restante nada, né. Eu não sentia, ela fizeram testes para a dor, né, nas patas e tal, e ela não sentia mesmo. E aí ele falou para mim, a indicação dela é o eutanase. E aí eu não me conformei com o resultado, né, isso foi numa quinta-feira, eu falei para ele, não, então você deixa a Lola, deixa até terça-feira, eu venho visitá-la, trago algum outro tipo de comida que ela possa comer, né, e dá qualquer remédio que você puder ir para amenizar a dor dela, né. E assim foi. Aí eu fiquei desesperada, porque um protetor animal sempre a gente quer, a gente entende tudo para o que o animal se salve, né. Todos os dias a protetora animal visitou a Lola na clínica onde estava internada. Na segunda-feira a doutora Luciana Costa, né, que trabalha comigo, veio comentar comigo que ela soube da história e falou assim, não, a minha filha faz medicina na PUC, isso, medicina veterinária na PUC, e vamos levá-la para a Curitiba. E aí começou a história, né, a Lola foi adotada pela família da doutora Luciana, hoje está com a filha dela, Amanda, e todos aqueles cuidados, né, então foi uma justão de esforço financeiro, mas o que eu falo, a maior parte que a Lola se salvou foi a dedicação, o amor, que a Amanda e a Mariana tiveram com ela, né. A coisa mais triste que poderia acontecer na vida dela foi a melhor coisa que aconteceu ao mesmo tempo, né, porque ela estava tendo uma vida, a gente pegou ela numa... a saúde dela estava bem debilitada, né, ela estava muito magrinha, e hoje em dia é aquele negócio do lixo ao luxo, né, ela é super amada, ela é super bem cuidada, ela tem uma vida feliz, e assim, às vezes tem os acontecimentos na vida da gente que são tristes, mas é que a gente não consegue enxergar na frente que às vezes está preparando uma coisa muito boa na vida da gente, e no caso da Lola foi isso, né. A época de recuperação da Lola foi bastante trabalhosa, ela precisava até mesmo receber estimulação para as necessidades fisiológicas. Gente, olha só, quem que está aqui do nosso lado é a Lola, tão linda, olha só, e não dá nem para imaginar o tanto que ela sofreu. Bom, a Amanda também está aqui comigo, que é a tutora, quem cuida da Lola, e um anjo também, porque ela, a família, se dedicaram muito para que hoje a Lola pudesse estar aqui, assim, linda, bonita, forte, feliz. Amanda, agora a gente quer saber como que foi, assim, esse processo desde que você encontrou com a Lola, e toda essa luta, não é, para que hoje ela pudesse estar bem, assim. Então, quando a Lola chegou para a gente lá em Curitiba, o meu pai, ela foi direto para uma UTI, porque ela estava com muita dor, o caso dela era bem grave, e eu lembro, assim, da minha casa até a UTI, dava uns 20 minutos e ela foi chorando o caminho inteiro, até quando passava em lombada, assim, quando tinha que fazer uma curva, alguma coisa, ela chorava muito, eu lembro que eu olhei para a minha irmã e falei assim, será que a gente não devia fazer eutanásia nela? Porque ver o desespero dela, ver o sofrimento dela, me dava agonia. E aí, hoje em dia, eu penso, nossa, como que eu tive coragem de pensar uma coisa dessa, né? Porque, hoje em dia, a Lola é o amor da minha vida. Então, ela fez, ela acabou fazendo cirurgia dois dias depois, ela teve uma fratura em C1 e C2, então, ela operou lá na PUC com o professor Vila Nova, e aí... Ah, que é da entrevista. Você quer falar, meu amor? E depois da cirurgia, foi uma cirurgia bem delicada, né? Durou quase seis horas, ela ficou mais uma semana na UTI e depois ela veio para casa. E aí, começaram os cuidados de fato, né? Então, precisava trocar ela de decúbito de duas em duas horas, e como eu vou para a faculdade de manhã, eu e a Mariana, minha irmã, a gente ficava se revezando, então, a gente ia para a faculdade, dava duas horas, uma ia para casa para trocar ela de lado, né? Para não fazer esse cara. A gente, basicamente, se abdicou da nossa vida social, porque não dava para sair, né? E jantar, em festa, não dava porque precisava ficar com ela, não dava para ficar muito... Uma dedicação total. Total, diária, sim. Então, deixei de sair, deixei de aniversário de amigos, de comemorar com os amigos, porque eu tinha a minha responsabilidade com ela, né? E ela precisava da gente para tudo, para comer, para fazer as necessidades fisiológicas, a gente tinha que fazer, que estimular ela, né? Às vezes, ela acabar fazendo ela mesma, tinha que dar banho, e ela é uma cachorra grande, né? Imagina uma cachorra grande sem andar, você segurando para dar banho. Era muito difícil. Eu até acabei desenvolvendo também problema na coluna por causa dela, de ter que carregar ela. Então, e fora que era muito sofrido ver ela sofrendo, né? A gente via, ela tentava se mexer, tentava levantar, agoniada, não conseguia. E aí, depois, acho que de um mês, mais ou menos, ela começou as sessões de fisioterapia. A partir das sessões de fisioterapia, a Lola cada dia foi melhorando. Mas ainda é preciso alguns cuidados. Aqui em cima, não é? Que ela tem uma marquinha aqui, é realmente bem frágil aqui, né? Tem mesmo contato com outros animais, tem que ter cuidado. Exatamente, porque ali o que aconteceu? Ela fraturou uma das vértebras e precisou colocar, então, quatro pinos, né? Então, dois de lá para cá e dois daqui para lá, para fixar, digamos assim, essa vértebra do meio. Em cima, eles colocaram um negócio que se chama cimento ósseo, que é como se imitasse um cimento mesmo, né? Então, aquilo ali, se quebrar, pode movimentar os pinos, enfim, acabar afetando a medula dela. E afetando a medula, daí ela pode parar de andar. Então, a gente não deixa a Lola ter contato com cachorros muito maiores que ela, né? Só cachorros menores. Para o pet shop, eu só levo ela em um pet shop específico, que eles já conhecem ela, né? Então, sabem que não pode mexer muito aqui, não pode manipular muito a cabeça dela, né? Mesma coisa para o ombro. Então, agora, acho que... Para o cotovelo, desculpa, faz uns dois meses que ela fez a cirurgia para tirar a cerclagem e o pino que ela tinha no cotovelo, né? Mas antes era a mesma coisa, não podia manusear muito, não podia fazer movimento além do que ela permitia, porque o risco... Assim, a gente brinca que a Lola é como se fosse um diamante, né? Ela é super frágil, super sensível, qualquer coisinha. Então, a gente trata ela como se fosse um diamante mesmo, né? A Mariana, que é veterinária e irmã da Amanda, também deu todo o apoio para a recuperação da Lola. Nesses vídeos, Lola ainda mal conseguia se equilibrar. Hoje, o quintal fica pequeno para tamanha disposição. Hoje, eu sou veterinária, já estou formada há um ano. E o motivo de hoje eu trabalhar com fisioterapia veterinária foi por causa dela. Porque, assim, nossa, eu não tenho palavras para descrever o que a gente sentiu quando a gente chegou em casa e viu ela andando. Então, eu falo que é a mesma coisa que eu quero proporcionar para os meus pacientes, porque é uma emoção, assim, que é indescritível. Então, para mim, hoje, ver ela andando é muito, muito gratificante. É um animal que escapou da eutanásia, né? Ela realmente tinha indicação da eutanásia, mas, desde o começo, a gente foi insistente, a gente achou que deveria fazer. E, graças a Deus, o resultado foi muito positivo. Hoje, ela está aí super bem. Agora, você não tem um pouquinho de ciúmes, não? Porque você falou que se dedicou também ali, deu tanto amor para a Lola, mas ela escolheu a Amanda para ser dona. A gente fala, assim, né, que eles escolhem uma pessoa. Então, eu e a Amanda, gente, os cuidados eram iguais, a gente se revezava mesmo. Ela gosta muito do menino, ela fica muito feliz quando ela me vê, mas o amor da vida dela é a Amanda. Ela, tanto que ficou lá com ela, não quis vir embora comigo, se ela fica muito tempo longe da Amanda, ela já fica chateada. Ela se deu muito bem com todo mundo da família, mas o amor da vida dela realmente é a Amanda. O que a Lola significa e representa para você hoje? Nossa Senhora, a Lola... Tanto que, assim, a área da veterinária que eu quero seguir hoje em dia é a ortopedia por causa da Lola. E eu falo, assim, que ela mudou a minha vida, né? Porque a história de superação dela e, assim, a vontade de viver que ela teve, né? Então, a Lola, para mim, hoje em dia, é superação e amor também, porque a gratidão que ela tem por nós, assim, é muito lindo. Muito. Até o jeito que ela olha para a gente é diferente, sabe? Então, eu falo, assim, a gente salvou a vida da Lola, mas ela também salvou a nossa, né? Além dos protetores animais que atumam de forma individual, você, ao ver algum animal passando por situações de maus tratos, poderá também contatar uma ONG, como a ONG Amigos Protetores de Paranaguá, que há 15 anos realiza o belo trabalho de resgates e cuidados com os animais. A ONG, ela tem as redes sociais, né? Tem o Facebook, ONG Amigos Protetores, tem o Instagram também, que é ONG Amigos Protetores, e a gente tem um grupo de WhatsApp, que tem vários membros lá. Então, a gente acaba um ou outro dentro da ONG, por já ter experiência, a gente vai auxiliando. Então, ah, recebi uma denúncia de maus tratos, o meu vizinho aqui está maltratando um animal, enfim, como proceder? Entra em contato conosco, a gente faz toda a orientação, nós temos auxílio jurídico também para isso, a gente tem o pessoal que é super envolvido nessa questão de ir até o local, conversar, conscientizar, porque antes de mais nada a gente precisa conscientizar, né? Que aquela pessoa, às vezes, ela não sabe que está cometendo maus tratos. Por exemplo, manter um animal acorrentado é maus tratos. A lei, ela prevê. Então, antes da gente tomar qualquer tipo de atitude, a gente vai e conversa com a pessoa, com o tutor desse animal, a situação do animal está assim, isso é considerado um mau trato, orienta ele. Caso ele não venha a corrigir esse ato dele, a gente, com o auxílio da polícia e tudo mais, a gente acaba fazendo um boletim de ocorrência, um processo e adiante, né? Tá aí, né? Mais uma história de amor aos animais. Tá aí, bacana.